E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, ó, eu tô aqui, mano, na praia, tá ligado? Tô aqui em Balneário Camboriú. Olha essa vista aqui, que da hora, tio. Olha, olha, olha essa vistinha, né, ó. Pega a vistinha, mano. Galera, vocês estão vendo aí, mano, que a praia aqui que a gente tá é uma loucura, né, mano, de bonita, tá ligado? É uma praia muito grande, Balneário Camboriú. E, mano, hoje é sabadão aqui, tá ligado? São 11 horas da noite e eu resolvi, mano, fazer um rolê noturno, tá ligado? Fazer um rolê de corvetão aqui à noite, ver o jeito que tá a cidade e passar na porta de alguns lugares, né, mano? De algumas baladinhas, não sei. De repente, mano, dá até pra gente pegar e encontrar alguma coisa interessante pra fazer. Meu corvetão tá lá do outro lado da rua. O Eduardo tá ali me esperando, ele vai me dar uma ajuda, porque eu vou colocar aquela minha câmera 360 no carro, tá ligado? Pra dar um up na imagem, mano, porque aquela câmera consegue filmar qualquer ângulo, então, como é vídeo causando, é muito bom caso eu veja alguma coisa, sabe? Alguma coisa, assim, que não dava pra ver na linha das GoPro. Ela pega, tipo, em volta do carro inteiro. Olha aqui, mano, tá de lancha, mano. Só pra vocês terem uma ideia, mano. Eu queria mostrar aqui pra vocês, ó. E aí? Beleza. Caraca, encontrei uns loucos na cabeça aqui, mano. Tá de boa ou não? E aí? Beleza. Beleza. Você é louco, velho. Tranquilo? E aí? Pô, não tô creio. Não sei se lembra de mim lá na rua do Isaac. Eu acho que eu não lembro. Eu sou meio ruim de mim. Se fosse pra gravar o vídeo. Cara, a última vez que eu vi você, mano, você é louco, mano. Tava gordo, né? Mudou, mano. Emagreci bastante? Academia, direto mais. Boa, moleque. Hã? Academia e dieta, mano. Não, mas eu não faço prestemia. Você vai causar aqui hoje, aqui, em balneário, o negócio de fomega ou não? Só um rolezão. Ô, cara, eu tô com uma vergonha. É, não precisa ficar com vergonha, não, mano. Só tô mostrando aqui pra galera, mano, o jeito que é grande aqui e bonito, né não? E, mano, tem um monte de baladinha aqui, tá ligado? Logo ali na frente, ali, ó. Tem algumas aqui também, aqui também. Mano, tem em tudo, mano. Olha o tamanho disso, velho. Vou conversar um pouco com a rapazinhadinha aqui, mano. E vou partir nesse rolezão. Já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal também pra eu trazer mais vídeos igual esse. E, moleque, eu amo dar uma calzadinha de carro no rolê noturno. Eu amo. Então, partiu pro rolê noturno de corveteira, mano. De corveteira. Quadrilha. Um quadrilha. E a GoPro 360. Olha o jeito que ela vai, mano. Falei, negócio esquisito, né, mano? Que loucura essa câmera, né, mano? Mas o que ela faz também, né? Sucesso. Bom, gente, partiu aqui. Vamos entrar no corvetão, mano. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vamos ligar isso aqui. É, moleque. Já vai esquentando aqui tudo. Aqui já tá quente, na verdade, né, mano? Vou colocar aqui a nova velocidade. Oiê. Oiê, oiê. Será que vai causar, mano? Vai acabar com tudo, hein? Parece que tá fazendo até mais barulho no corvete aqui, velho. É, então. Tô achando também, mano. Tô achando que deixaram só o cano escondido de mim ali, mano. O ponto tá mais forte. Ai, gente. Oiê. Sai lá de Coriê. E eu tá me ligando. Vai pra garota, velho. Ele tá me desligando. Vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto. Tirar uma foto aqui, mano. Mano, tirar umas potinhas ali. Valeu, valeu. Valeu, valeu. E agora é a hora da valer noturno de verdade, moleque. Agora é a hora da passada por na balada. A câmera do Nicks for Speed está instalada, né? E vamos ver como que vai ser isso, mano. Nossa Senhora. Nossa Senhora. O negócio já vai se trondando, mano. Cadê os moleque doido? Vamos esperar um pouco pra eles alcançarem nós aqui. Então vai na moralzinha, sabe? Bem na moralzinha. E a porta da balada ali, moleque. A porta da balada aqui tá... É aquele jeito, mano. A neutra já escapou aqui sem querer. Sem querer. Sem querer entrou na neutra. Nossa, o louco. Mano. O negócio causa aqui, hein, velho. Você tá maluco. Tá aqui causa ou não? Lesão noturno. Tem mina que fala que é Ferrari. Tem cara que fala que é... Pongorchi. Negumbuga, mano. Os caras bugam. Para tudo, filho. Marveteira é brabo demais, mano. Você tá louco, velho. Salve. Marveteira vai causando. Último rolê aqui, mano. Que pena, mano. Que pena que é o último rolê, né? Mano. Rolêzinho na praia. Acho que é de lei, tá ligado? Fazer um rolê assim, mano. Pra causar, mano. Sabe? Rolêzinho pra causar. Acho que é de lei mesmo. De lei demais ainda, pro céu. É, moleque. Tem uma moto aqui do lado. O louco. Boa noite. Boa noite. Você é louco, mano? E aí? Beleza? Mano do céu. Quero ver como que tá mais ali pra frente, hein? Vou lá pra você, né? Pegou no começo aqui da avenida na praia, mano. Pegou aqui no começo, tá ligado? No comecinho mesmo. Então, mano. Vai dar pra eu fazer um jet aqui da hora, assim. Jetsão da hora é milo, mano. As baladinhas ali de trás estavam estralando. Com certeza lá pra frente tá estralando, gente, também, mano. Principalmente, tipo, super na avenida, mano. Avenida Central, que é onde, tipo assim, parece restaurante e tal, sabe? Os caras ali, tá travando ali, ó. Que tão andando a 20 por hora, mano. Deve ser de propósito. Os dois carinhos, tá ligado? Os caras não... Não faz amor. Aí fica fazendo isso, tá ligado? Dá pra ver que é de propósito. Tão do lado do outro, andando a 20 por hora, mano. Tá ligado? Tá bom que a gente tá querendo causar mesmo. Então a gente vai andando bem na maciota atrás deles, tá ligado? Bem na maciota mesmo, tá ligado? Bem na maciota mesmo, mano. É. Tô na aceleradinha aqui atrás, né? Metendo aquele louco. Metendo aquele louco cabuloso. Daquele jeito, a SESC 5X. Tá suando, mano, esse carro aqui. Vou te falar, deve ter uns cavalitos aí, tá? Deve ter bastante cavalitos esse carro. Vou até atrás dele aqui, ó. Pra ver se a gente consegue andar mais rápido que os outros dois ali, ó. Hã? Salve. Caraca, irmão. Louco. Ali é malvado. Esses caras do camusinho vermelho do carro branco, tá ligado? Tô ligado bem na cara deles aí. Lógico que é lá. Tô vendo? Cara invejoso. Cara invejoso vendo a baveira de longe. Olha, cara feio assim, tá bravo por quê, pai? Tá bravo só porque eu tô passando pro meu carro? Rapaz, é que os frutos tá voltando já. Os frutos aqui já tão aparecendo, mano. Lenoturno de Corvetão. Lenoturno de Corvetão. Corveteiro. Cê é louco. Será que tá fomegando aqui? Ah, não tá não. Cara, que tá, né, mano? Tá fomegando muito aí, por sinal. Não dá pra entrar ali, tá ligado? Na rua aqui. Tem uma rua ali que tem tudo, mano. E essa rua é que eu queria entrar, mas não dá pra entrar. Não dá pra entrar, tá ligado? Tem uma rua ali. Tá pico o negócio que tá um trânsito, moço. Mano do céu. Causadinha de leve, né? Vamos ir lá causar ali, tá? Causadinha. Uma fila de carro aqui. O que será que tá acontecendo, hein? Tava a fila só por causa dos carros que tá parado ali, mano. Tava a fila perdida, eu acho. Mano do céu. Cê é louco, filho. Tô parando tudo. Tô parando tudo, mano. Vamos montar uma porta aí, pô. Vamos. Vamos. Valeu. 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 Aí, rapaziada. Vamos todos, hein, mano. Não dá pra nem entrar aqui dentro. Se desce, hein, mano. Se desce, vai ser na hora, mas não dá, tá ligado? O que tá acontecendo ali, tá? Tá um movimento aqui. Movimentão aqui da hora. Talvez tá tendo emblips aqui por causa dos movimentos assim. Tô parado, mano. Ou a cidade tá movimentada, tá ligado? Eu acho que tá movimentada. Porque hoje é sabadão, né, mano? Sabadão, onze e pouco da noite. Pá! Cidade praiana. Vai tá como? Vai tá daquele jeito, né, mano? Vai tá embrazada, né? Não sei se eu vou perder aqui, né? Perder por quê também, né? Porque se tem que tentar ir em dia, tudo certinho. Tá tudo uma belezinha, filho. Mano. Olha só, aqui em Balneário. Tá da hora, mano. Tá da hora demais mesmo o rolê aqui, tá ligado? Tipo, muita, muita gente na praia. Em seguida, aqui pro final do ano, lota mais ainda, mano. Lota mais ainda, sabe? Vocês vai ver aí. Final do ano. O que que eu vou apontar aqui, mano? Vai tacar ali ou terror aqui, mano. Vai bagunçar um monte, mano. Mano do céu, esse rolê noturno aqui tá da hora, mano. Esse rolê noturno tá da hora, hein, tio? O rolêzão noturno tá pancada. Punks? O rolê tá pancada. O rolê tá pancada, meus amigos. O rolê tá pancada. O rolêzão tá pancada dos pancada, tio. Cê é louco. Cê é louco. Fazer uma storyzinha aqui. Para, né? Fazer aquele storyzinho. Vai, moleque. Meu Deus, o vidro tá sujo, hein? Tô pensando no vidro que tá sujo, mano. Vamos pra lá, pra lá. Fazer um story lá na roda gigante, né? Lá é mais alto. Lá é bonita, hein? Mano, eu tô ouvindo gente me chamar, mano. Estou recanto. Tem hora que eu não sei nem de onde que é, galera. Tá ligado? Nossa senhora corveteira. Nossa senhora. E a imagem do Need for Speed ali, tá com o amortizão. Tá com o amortizão. Tá com o amortizão. Beleza? Mano, ele pegou a posita de guardinha. Você tá com a trota aí, não? Oi? Você trouxe moto, não? Não trouxe. Eu tenho a 900, viu? Da próxima eu vou trazer, porque amanhã eu já tô indo embora. Tá. Mas valeu. Tá. É dois. Tamo junto. Aí sim. Aí sim, moleque. Aí sim, tiozão. Vamos tá comprando pra esse lado aqui, mano. Tá um fruto sozinho aqui, mano. Fruto sozinho, mano. Você é louco. Você é louco. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vou encostar aqui o carro agora. Vou tirar aquela foto. Vamos tirar aquela selfie aqui. E bom, se inscreve aqui no canal. Se você quiser mais vídeos igual esse, principalmente, deixa o like e deixa no comentário aí abaixo, que eu vou tá lendo tudo. Vou ensaiando por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Lembrando, mano, que tá saindo dois vídeos por dia aqui no canal. Um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Pausamos muito. Missão concluída. Bom, é o vídeo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima vídeo. Valeu e fui.